Ainda em 2009, Rio do Campo terá um belíssimo cartão de visita, pois a conclusão da nova prefeitura está prevista para este ano. O prefeito Duda fala da importância desta obra para o município. Olha, em primeiro lugar, porque a prefeitura tinha um monte de sala alocada, pagando aluguel, né? E câmara de vereadores e tudo, que também a gente vai ceder uns passos para eles aqui, né? E a obra é de grande importância para o município, vai ser um cartão de visita para a cidade, né? Além disso, além de dar mais conforto e para melhor ainda atender as famílias de Rio do Campo, né? As necessidades de dia a dia, né? Hoje nós pagamos aluguel da Secretaria da Saúde, Secretaria de Educação, né? E câmara de vereadores, né? Então, provavelmente, essa secretaria vai ter espaço aqui para trabalhar globado junto aqui, né? O investimento total é de R$ 556 mil, com contrapartida de R$ 156 mil de recursos próprios da prefeitura e R$ 400 mil com dois anos de carência através do Badesc. E aí 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 E aí